Um dos objetivos definidos para este mandato era de ter 100 agentes efetivos da Polícia Municipal. O objetivo foi cumprido pelo atual executivo durante a cerimónia do 19º aniversário da Polícia Municipal de Oeiras, com a integração de 29 agentes. Também à Polícia Municipal tem sido pedida muita exigência, em termos de disponibilidade, 24 horas por dia, atender todas as situações a que são chamadas, desde o acompanhamento para o transporte de refeições, o apoio às famílias, isolados, etc., a intervenção nas ruas de complemento à Polícia de Segurança Pública. Tudo isto tem exigido de todos, naturalmente, e também da Polícia Municipal, e, portanto, também foi uma forma de expressar aqui o nosso reconhecimento. E de forma a que a Polícia possa prestar um serviço rápido, também 18 viaturas foram entregues. Não faltamos com meios à nossa Polícia. Hoje mesmo fizemos a substituição, que estão aqui, de 18 viaturas, umas tantas elétricas, outras híbridas, outras viaturas normais, justamente para que a Polícia Municipal esteja com capacidade para responder a todas as solicitações. O Presidente reforça ainda que o município procura sempre garantir o conforto e a segurança dos obedientes. A Câmara Municipal entende que, seja Polícia Municipal, seja Polícia de Segurança Pública, no caso da PSP, se o Estado, o Governo, não adota das ferramentas, dos equipamentos necessários, seja viaturas, seja equipamento de informático, a Câmara Municipal se desfaz. Justamente nós entendemos que o problema da segurança, do conforto, da tranquilidade para as pessoas é fundamental. E isso passa muito pela capacidade de resposta que as polícias podem dar ao cidadão. A renovação da frota e o reforço da Força de Segurança Municipal teve um investimento de cerca de 550 mil euros. A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal Legenda Adriana Zanotto